O que é que ele... O que é que ele... O que é que ele... Peraí, o que é que ele... Peraí, o que é que ele... Ó o ônibus. Ó, ó. O que tu tem pra dizer sobre isso? Eu sei que não é tão subido, né? Tá menos de um metro cada foguete do meu lado aqui. Eu tô cagado, não lembra? Eu dei com os papás de Ed. E era isso aí, meu. Mas vamo lá. Maybe it's just the way That God made me this day Cochininho zero. Foi. Foi. Fiz um fundo especial. Fiz um fundo especial. É de Polônia? Vai. 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 desce ligeiro. Não corre, fica! 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 Puta que... Falha, não me engano. A primeira não deu certo, ele correu e não acendemos as duas ao mesmo tempo. Tá, take 2 de novo. Fuma, fuma, fuma. Foda-a de bananheira. Fuma, boa, sabe? Brincadeira. Take 2? Take 2. Yeah! Uh! 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 Oh, tá tão fácil! Uh! Uh! Tá tão bom! É que ele fala de uma rocha. Bebre! E aí, tu passou muito perto do si! Uh! Uh! Como é que você sentiu? Eu não senti o rata O negócio é morto, é seu